Tive a oportunidade de começar a ministrar algumas aulas na instituição em janeiro de 2014. De lá para cá, houve um grande crescimento na instituição, a gente nota um grande crescimento, tanto de pessoas, estrutura, alunos, cursos, e para nós que estamos aqui, a gente se sente praticamente em casa. A instituição representa muito na minha vida, porque aqui a gente tem a oportunidade de crescer, a gente tem a oportunidade de expor as nossas ideias, e verdadeiramente a gente tem a oportunidade de criar uma grande família e verdadeiros amigos aqui dentro. Eu desejo um feliz 47 anos a essa instituição, sou muito grato em trabalhar aqui, sou muito feliz em trabalhar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.